Foi assim, através de uma chamada de vídeo durante o isolamento em casa, que a Mayara recebeu algumas explicações sobre os sintomas apresentados pela cachorrinha Ariel, de 5 anos. Até um atendimento rápido e prático, é conseguir fazer as orientações que foi me dado sem precisar me deslocar. A telemedicina para animais ainda não está regulamentada, ela precisa ser aprovada no congresso para virar lei. Mas nessa clínica, a videochamada já é utilizada para aproximar os tutores dos pets que estão internados aqui. Usar a tecnologia nas visitas ajudou a reduzir a circulação e a presença de pessoas na clínica. Um embrião, assim, de uma possível evolução no sentido de se ter, de repente, sistemas híbridos, né, que possa ter presencial, misto com uma conversa de um retorno por telechamada. A visita virtual é permitida e não pode ser cobrada pelo veterinário, mas a teleconsulta não tem a aprovação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que considera a consulta presencial imprescindível para o tratamento correto dos animais. Dentro dos padrões éticos e tecnicamente seguros, né, só após o exame clínico do animal é possível a formulação de uma hipótese diagnóstica e a prescrição de medicamentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto